A CIDADE NO BRASIL 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 Eu também te envoie Eu também te envoie Nunca, o voleur Não me fará pleurar Car eu conheço minha autoridade Eu tenho uma missão Sur a terra Ela se complirá Car Jesus M'a enviado E me deu Son autoridade Mon Père É o Dieu de la restricção Toute chose morte Dans ma vie Ressuscite Au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ é a source De mon autoridade Alors je peux dire Christ en moi L'espérance de la gloire Christ en moi C'est la faveur C'est la faveur Christ en moi C'est la vie divine Christ en moi C'est la bénédiction Christ en moi C'est la restauration Christ en moi C'est la force Christ en moi C'est la gloire Christ en moi é a vitória Cristo moi é o sucesso Cristo moi é a vida éterna Cristo moi é a réussite alors que eu declaro eu réussirai alors que eu declaro eu não morroi eu não morroi eu viveri e eu raconterai os oros de l'éterna eu não morroi na Paula e eu não morroi eu viveri e eu raconterai os oros de l'éternel os oros na minha vida na minha filе na minha família na minha vida na minha filha eu viveri 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 eu 獲 these Cristo moi é a commitment eu teagan Eu tenho a autoridade sobre a malidade. Eu tenho autoridade sobre as poise as J'ai l'autorité, sous la sorcellerie, j'ai l'autorité, sous les navis, dans le nom de Jésus. J'ai l'autorité, j'ai l'autorité, je déclare, je déclare que je vais rentrer dans ma destinée. Je vais rentrer dans ma destinée, je déclare que ta destinée, tes enfants rentreront dans leur destinée. Je déclare que la main du voleur est coupée à jamais, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dis avec moi, tout ce que j'avais perdu, me localise et cours vers moi. Maintenant, tout ce que le diable avait volé, depuis mon enfance, je récupère cela, je récupère tout, je récupère tout, sans exception. Je récupère tout, dans le nom de Jésus, commence à dire je récupère tout, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé, mon charisme, mon charisme, tout ce qu'il m'a volé, mon projet, tout ce qu'il m'a volé, mon travail. Je récupère tout, sans exception, tout, je récupère, commence à récupérer ton intelligence, commence à récupérer ta force, commence à récupérer ta santé, commence à récupérer tout ce que le diable a volé, tout ce qu'il a volé. Et ta paix, commence à récupérer ta victoire, commence à récupérer tout ce qu'il a volé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, commence à récupérer. Alléluia, je récupère tout, plus jamais, la main du voleur ne me surprendra, car j'ai les yeux grands ouverts, j'ai les yeux grandement ouverts. Je refuse le sommeil, je refuse le sommeil, je refuse le sommeil spirituel, je garde les yeux ouverts, afin de voir ma bénédiction. Non pas seulement la voir, mais la toucher, non pas seulement toucher, mais manger ma bénédiction. Alléluia, je ne travaillerai pas pour la douleur, mais je travaillerai dans la joie. Je mangerai le fruit de mon travail, je mangerai les fruits de ma pensée, je mangerai ma bénédiction. Je ne la ferai pas de loi, je la toucherai et je la mangerai. Mes enfants seront appelés bénis de Dieu. Mes enfants seront des bénédictions. Pour moi, pour leur entourage et dans leur destinée, je ne suis pas seulement une bénédiction, mais je suis une source de bénédiction. Alléluia, commence à dire merci, 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 commence à dire merci. Sérgio, nós vamos chanter esse chão prophético. Eu chantero de todo o coração. Os merveilles de meu papá. Aleluia. Vem, aclame o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, 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 il est vivant, il est bon, il est fervé. Je chanterai de tout cœur de merveilleux, de mon papa Yahweh. Il m'a enviété, ses méfants, il m'a délivré de tout pécheux. Je chanterai de tout cœur de merveilleux, de merveilleux, de mon papa Yahweh. Amém. 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 Je veux prends le balaner, comme ça 6000 camps. a minha place, muito obrigado então, comece amém, amém, amém amém, amém amém, amém amém nós vamos dar nossa voz emplêta nós vamos dar também o sujeito de prião em mesmo tempo dentro, amém 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 Eu não tenho nada, porque eu não tenho nada Com a fé, é o meu coração É uma fé, o meu coração É uma fé, o meu amor de hoje Eu não tenho nada, porque eu não tenho nada Com a fé, é o meu coração Eu sou da vida, eu sou da vida Eu sou da emoção cada vez Eu sou da vida, eu sou da vida Eu sou da vida, eu sou da vida Olha que lhe ei diga, nais educação �a, mas gostaria do meu jardim Ele você desmaga Ele você desmaga, ele maisVEL Olha que lhe ei diga Ele diz que eu não posso Ele diz que eu não posso Você vai perder o meu jardim O meu papo é fidel, ele não abandonou jamais. Eu não sei mais nada, o meu papo é fidel, ele não abandonou jamais. Eu não sei mais nada, o meu papo é fidel, ele não abandonou jamais. Eu não sei mais nada, o meu papo é fidel, ele não abandonou jamais. Eu não sei mais nada, o meu papo é fidel. Eu não sei mais nada, o meu papo é fidel. 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 O meu papo é fidel.